Alfredo Neto fala agora de tráfico de drogas. A Polícia Rodoviária Federal fez uma grande apreensão, na verdade a Polícia Federal, uma grande apreensão de drogas em Brasilândia ontem. Isso mesmo, Ana. Ontem a PF emitiu a nota informando que no final da noite de domingo, aproximadamente 613 quilos de cocaína foram apreendidos em uma carreta cegonha que iria fazer o trajeto Campo Grande-São Paulo. Os agentes da Polícia Federal faziam uma fiscalização de tentativa de coibir crimes de tráfico de drogas, contrabando de mercadorias. Durante essa fiscalização, esses policiais localizaram essa carreta parada na entrada de Brasilândia, com os alertas ligados, estranharam a situação. Foram perguntar o que estava acontecendo para o motorista do caminhão, motorista esse que disse que estaria vendo a linha Três Lagoas. Os policiais então perguntaram qual era a rota que ele faria. A rota seria Campo Grande-São Paulo, acreditando que ele estaria muito fora da rota e acreditando que algo estaria errado. Os policiais pediram a documentação do veículo e do motorista para fazer uma checagem. Durante essa checagem, os agentes da Polícia Federal conseguiram localizar dentro desse caminhão, Ana, 613 quilos e 500 gramas de cocaína. Carga milionária essa que ainda não tem o valor estimado, por conta da quantidade, aproximadamente mais de 600 milhões de reais nesses entorpecentes apreendidos, a qual o motorista não disse mais nada, apenas que iria levar o caminhão para São Paulo e que teria recebido um valor para poder levar o entorpecente. A droga foi trazida para a delegacia da PF de Três Lagoas, onde foi contabilizada, pesada e agora vai ficar sobre o poder da Justiça até que seja autorizado o descarte. Mas o que chama a atenção é essa apreensão recorde de cocaína em uma rodovia aqui na região de Três Lagoas. E a apreensão essa feita pela Polícia Federal durante essa fiscalização de rotina para coibir crimes como esse tráfico de drogas e também contrabando de mercadorias e armas, Ana.